Você já pensou em oferecer aulas online aí na sua academia, estúdio ou box? Será que vale a pena? Será que dá para ganhar dinheiro com isso? E ainda entregar qualidade para os seus alunos? Vem comigo que a gente vai descobrir isso nesse vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou diretor do NextFit. E se essa é a primeira vez que a gente se vê, considera se inscrever, pois toda semana tem conteúdos novos aqui no canal para a sua academia, estúdio ou box subir de nível e ter melhores resultados. Primeiramente, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra de uma empresa chamada Kodak? Kodak é uma empresa centenária que revolucionou o mercado de fotografia especialista em câmeras fotográficas em revelação. Se você tem mais de 40 anos, provavelmente revelou e bateu fotos com a tecnologia deles. Eles chegaram a ter mais de 100 mil colaboradores, e você não entendeu errado, mais de 100 mil. Porém, acabaram decretando falência em 2012. Sabe que foi o único, mas grande erro que levou a Kodak a falência? Ignorar as novas tecnologias e as inovações. Eles tinham uma empresa que era lucrativa, estabilizada, mas ignoraram o advento das câmeras digitais e smartphone. E com isso, rapidamente, ficaram para trás. Outra empresa que também foi líder de mercado, com dezenas de milhares de colaboradores e milhares de lojas no mundo inteiro, foi a Blockbuster, a maior do que tange aluguel de VHS e DVD. Outra empresa que também não soube investir em inovação e foi atropelada por concorrências disruptivas novidades no mercado. Inclusive, um fato curioso, a Netflix se ofereceu para ser comprada pela Blockbuster, mas a Blockbuster não teve interesse de investir na Netflix. Se tivesse feito isso na época, hoje ela ainda seria a top 1 no mercado de mídia global. Mas talvez você esteja se perguntando agora, por que eu estou te contando essas histórias? O fato é que se até empresas gigantes como essas decretaram falência, o que te faz acreditar piamente que você não pode desandar o seu negócio nos próximos anos se fizer vista grossa para uma tecnologia, para uma inovação. Logo, você precisa sim, no mínimo, entender e refletir sobre as novidades do mercado, assim como as aulas online, para entender se isso não é algo que pode quebrar o seu negócio ou potencializar o seu negócio. O mínimo que a gente tem que fazer é dar uma atenção para isso, estudar, entender, para depois decidir se faz sentido ou não. Eu sei que muitos gestores são céticos quanto a disponibilizar aulas online, pois pensam que, primeiro, a pessoa pode gostar desse negócio de fazer aula em casa e nem voltar mais a ser aluno da academia, fica só consumindo o produto online e depois até partir para outros produtos online. O cliente pode se machucar, simplesmente por não entender exatamente como funciona o exercício e não ter um instrutor ali do lado para auxiliar. Alguns acreditam que isso não é para eles, que já tem muita gente muito bem preparada, fazendo esse negócio de aula online muito melhor do que eles, e eles não podem e não querem competir com os concorrentes. E eu não vou discordar desses pontos de atenção, dessas preocupações, e tem outras, né? Mas eu também não vou concordar. O fato é que, apesar de riscos, dependendo do seu público, eles vão se manifestar ou não. E, além disso, eu sou muito adepto à cultura do teste. Eu sempre falo isso aqui no canal. Eu rejo fortemente que os melhores negócios, os mais bem-sucedidos, eles testam, eles aprendem de forma rápida. Então, vale a pena testar algum tipo de abordagem de aula online híbrida com seus clientes, medir o resultado, deu lucro, deu resultado, a gente continua. Até porque, se realmente fosse tão ruim assim, não tinha um monte de academia fazendo isso por aí e tendo lucro. O que a gente sabe que não é verdade. Até porque, se fosse tão ruim assim, não tinha várias academias fazendo e sendo mais lucrativas com isso. Então, vamos dar uma olhada como que funciona esse negócio de aula online, quais são os tipos, quais são os prós, os contras. Vem comigo. Vamos começar, então, falando sobre os benefícios de oferecer aulas online aí na sua academia, estúdio ou box. O primeiro, super óbvio, né? É ser mais lucrativa. Você pode oferecer essas aulas online com um adicional na mensalidade. Exemplo, sua mensalidade é R$120,00 e você vai cobrar R$140,00 para dar acesso às suas aulas online. A gente chama isso de upselling, que é vender mais do seu próprio cliente. Afinal, as pessoas compram com mais facilidade de quem elas já confiam. No caso, você. O segundo benefício de ter aulas online é agregar mais valor. Isso pode ser um diferencial, principalmente se você mora em uma cidade grande, onde tem engarrafamento, onde isso é um problema. Eu vejo muitas academias oferecendo para o aluno, até mesmo dentro do aplicativo do próprio Nextfit, aulas online gravadas ou até mesmo treinos personalizados para os dias que ele não pode vir treinar presencialmente. Aqui a gente tem dois gatilhos mentais ativados. O primeiro é o do bônus. Lá na hora de vender a sua recepção, você pode, barra deve, falar que você tem esse diferencial. Aulas online gravadas e treinos para os seus alunos em casa, quando eventualmente ele não puder vir. Isso vai trazer para a pessoa do outro lado aquela sensação que ela está ganhando muito mais do que só uma mensalidade na academia, que é o que a concorrência está oferecendo. E isso vai influenciar na sua taxa de conversão de visitantes para clientes ganhos. Já o segundo gatilho mental é o da reciprocidade. Se você vende X, mas você entrega X mais Y, é natural que a pessoa queira retribuir de alguma forma, pagando mais, divulgando mais, ou no mínimo sendo mais fiel ao seu negócio. Eu tenho certeza que você já foi atendido em algum lugar uma vez, esperando algo, e eles te deram um bônus, algum presente, alguma coisa assim, e você ficou super contente com isso. Esse é o gatilho mental da reciprocidade. Enquanto nas outras academias, o dia que o aluno não tiver tempo para ir, ou tiver algum contratempo, ele vai ter que ficar sem treino. Já com você, a pessoa consegue fazer o treino rápido de casa. Percebe a diferença na entrega de valor? Então aqui nós estamos falando de não aumentar a sua mensalidade, porém colocar isso como um produto adicional. Show Douglas, eu estou convencido que é uma oportunidade interessante, mas quais exatamente os tipos de aula online que dá para fazer? O primeiro tipo é a aula assíncrona, gravada. Você pode fazer uma série de vídeos e deixar armazenado online, em alguma plataforma, como YouTube, Hotmart, Eduz, etc. E quando o seu aluno fechar um plano com você, você manda um link de acesso para ele, ou um login e senha da plataforma. Aqui a grande diferença é que algumas plataformas vão ser pagas, e permitir que você realmente gere um login e senha para o seu aluno, e você pode enviar para ele lá para o e-mail, para o aplicativo do aluno, etc. E outras vão só fornecer um link, mas é um link aberto. A pessoa pode estar enviando para outro aluno, o que na minha opinião nem é um problema sim. Então eu iria pelas plataformas abertas, com link aberto, não vejo isso como um problema. Se você for trabalhar com aulas online para agregar mais valor, pois aí bate justamente na dor da pessoa que eu falei antes. Às vezes ela não consegue treinar por imprevisto, ela acessa a tua plataforma, acessa o teu link, lá no aplicativo do aluno Nextfit mesmo, acessa e faz o treino de casa. Outra forma são as aulas síncronas, ou seja, ao mesmo tempo. Você pode ter uma programação fixa aí na sua academia, que dia X e depois Z, nesse horário vocês vão estar fazendo uma transmissão online de um treino para os seus alunos. E para isso você pode usar plataformas como o Google Meet e o Zoom. Já essa abordagem aqui seria realmente para quem pretende faturar mais vendendo aulas online, como um produto. Então você vai falar, ó, Flano, você vai ter direito a tais dias de vida aqui na academia, e nesses outros dias você vai ter direito a essas aulas online aqui fixas, com conteúdos diferentes, com aulas diferentes, porém coletivas. Bom, mas nesses dois casos acima, como eu falei, são aulas mais coletivas, mais genéricas. Se você quer oferecer algo mais personalizado, pode fazer pelo aplicativo do aluno Nextfit. o Nextfit, enviando um treino específico para o aluno fazer em casa, nos dias que ele não pode ir para a academia, ou deixar pronto essa opção. Você pode tanto mandar uma aula online gravada, quanto especificamente um treino para as necessidades dele fazer em casa, com sessões, exercícios, cronômetro, progressão de carga e etc. Como se fosse um treino normal, prescrito digitalmente para ele fazer em casa. Lembrando que com o Nextfit você tem uma biblioteca com centenas de exercícios, treinos pré-definidos e até uma geração automática e inteligente de treinos, que vai agilizar muito o seu processo e deixar ele com mais qualidade e mais velocidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você quiser mais detalhes práticos de como fazer cada um desses tipos de aula online que eu falei, como funciona a iluminação, os softwares, qual é a câmera, o ângulo e etc., comenta aí embaixo que a gente faz um vídeo só falando sobre isso. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado e agora é com você. Decide aí se faz sentido ou não fazer uma aula online. Comenta aí embaixo para saber o que você achou. Até mais e um forte abraço!